E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo de hoje, como vocês viram no título, é coisa pra iniciante ou você que tá começando agora e ainda não sabe alguns detalhes. Que é como pegar, como encontrar e como entregar as cargas no Euro Truck Simulator 2. Vamos que vamos ter mais relação direto ao conteúdo. Galera, quando você estiver dentro do jogo, nesse caso aqui no meu, eu já tenho um caminhão. Eu consigo estar sem carga e estar dentro do jogo pra dirigir. Porém, se você começou agora, você vai conseguir apenas ficar no menu e só consegue ir pra o jogo se você estiver com um trabalho rápido. Pra pegar um trabalho rápido é simples. As outras etapas aqui, os outros processos vão estar tudo cinza. Se eu não me engano, só isso fica assim, mas você não consegue pegar porque você não tem caminhão. Você vai clicar em trabalho rápido e aqui você vai estar encontrando as cargas disponíveis para o seu nível. Abraão, meu não tem tantas cargas assim quanto o seu. É porque eu já tô em um nível bem alto. Eu tô, eu tô, eu acho que nível 29 nesse perfil aqui. Não é bem alto não, né? Mas, porém, entretanto, já rodei bastante. Eu tenho bastante cargas. É, aqui ó, eu clicando em qualquer carga, eu vou ver a rota. Vejo a informação aqui, ó, da quilometragem da rota. Nessa parte de dentro aqui, eu vejo as informações de onde vai sair, pra onde vai, qual o valor que eu vou receber e qual o valor que eu tô recebendo por KM. Vendo? Todas essas informações aqui estão disponíveis pra você. Tanto que não tem caminhão quanto que tem caminhão. Abraão, eu quero seguir uma lógica, tá? Eu comecei em Kiel, a primeira entrega eu vim pra Hamburgo. Como é que eu faço pra pegar uma carga? É um exemplo. Sai de Kiel, vim pra Hamburgo. Agora eu quero pegar uma de Hamburgo pra outro lugar. É só você selecionar aqui, ó, você clicar na bolinha. Um exemplo. Eu comecei em Kiel, peguei uma entrega, vim parar em Hamburgo. Se eu clicar em Hamburgo, pode ver, ó, que só ficou duas opções aqui. É saindo de Hamburgo pra outros locais. Aí você vai... Ah, mas é outro caminhão. Mas não tem problema. O que importa é você sair de uma empresa na cidade, pra outra empresa, pegar uma carga, levar aí de lá e ir embora. Abraão, eu vou fazer essa daqui. Que tá pagando mais. Tá pagando 12 mil euros aí. Vai terminar lá em Lisburgo. Depois eu quero pegar uma carga de Lisburgo pra outro lugar. Aí você clica, ó, na bolinha de Lisburgo. Aí só vai aparecer as cargas saindo de Lisburgo pra outro local. Aí você escolhe pra onde você quer ir. Essa opção vai tá tanto quando você clicar em dirigir sem caminhão. Vai dizer que você tem que pegar uma carga. Você clica em sim. E ele vai te mostrar essa etapa aqui, ó. Mercado de trabalho. E vai te mostrar esses trabalhos. Ou nesse caminho que eu acabei de fazer. E clica em mercado de trabalho. E trabalho rápido. Já quando você tem caminhão, habilita essa segunda opção. Que é o mercado de fretes. Onde você vai pegar cargas em reboques das empresas. Vamos clicar nele aqui. É a segunda opção. Você já tem um caminhão. Você só vai precisar pegar um reboque e uma carga. As empresas também disponibilizam o reboque delas. Pra você tá fazendo essas cargas. Cargas, ó. A gente tá aqui em Rostock. Na RT-Log. Eu poderia. Eu posso e eu vou fazer, na verdade. É ir no pin da empresa. Porém, tem essa opção aqui de dentro, ó. Do menu. Você não precisa exatamente ir em todas as empresas. Pra olhar qual a carga que é melhor pra você. Você pode simplesmente apertar a letra M. E ir em mercado de fretes. Ou voltar no menu. Apertar aqui, ó. O mercado de trabalho. E vir no mercado de fretes. Pra você ver só as cargas da cidade que você está. É só você selecionar aqui, ó. Clica na bolinha. Aí você vai ver só as entregas saindo de onde você está. De Rostock. Ok? Tanto da Marina. RT-Log. Subs. Essa DFH. Aí você passa, ó. Você consegue ver mais opções. Abraão. Eu quero levar essa primeira carga que está pagando muito. Já já eu mostro pra você. A gente não está na Marina. Eu acho que está pertinho. Mas eu vou fazer uma forma pra ficar mais fácil ainda de você conseguir ir pra outra empresa sem se perder. Beleza? É... Vamos voltar antes de selecionar essa carga. Deixa eu clicar aqui em dirigir. É... A outra opção também é essa daqui, ó. Ó, eu estou na porta da empresa, pessoal. Deixa eu dar uma ré aqui. Pronto. Quando eu chegar aí no PIN, ó. Deixa eu parar. Eu posso apertar ENTER. Ou ENTER no teclado numérico. Que vai aparecer essa janela. E eu posso tanto selecionar contratos externos que eu estou conectado com a minha conta do World of Tricks. Vou deixar aqui no card o videozinho de como criar uma conta no World of Tricks. Esse World of Tricks é pra criar justamente contratos externos. Não são contratos gerados automaticamente pelo jogo. Mas contratos externos pra você estar fazendo entregas aí com o horário normal. O horário dessas cargas aqui é o horário nosso de verdade mesmo. Você tem um tempo em horas padrão. Não horas do jogo pra entregar. Ah, esse aqui é massa de fazer. A gente pode estar gravando um outro vídeo só pra explicar essa função aqui. Você apertou ENTER. Você vai vir aqui em mercado de fretes. E vai ver as cargas só dessa empresa. Quando você está na empresa. Você não consegue ver as cargas das outras que tem disponível, né. Pra você sair da cidade que você está. Mas eu não vou pegar uma carga daqui. Eu vou pegar aquela outra carga que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Uma outra forma também de você ver as cargas que está disponível pra você pegar. É você apertar na letra M pra abrir o mapa. E quando abrir o mapa, você vai vir aqui na parte de baixo, ó. Mercado de fretes. Chegando aqui, você seleciona onde você está, ó. Tá vendo? Se você clicar em qualquer uma aqui sem selecionar. Você pode simplesmente selecionar uma carga daqui de baixo, é de Turing. Mas não é o que a gente quer. A gente quer cargas aqui de Hostalk, ó. Vou clicar. Diminuiu a quantidade. E eu quero fazer essa carga. Porém, eu estou com medo de me perder no caminho. O que é que eu tenho que fazer? Você seleciona a carga. Eita, eu esqueci de falar, né. Aqui também mostra as informações, ó. O valor que eu vou receber. O valor que eu recebo por quilômetro. De onde, pra onde. O que eu estou levando. E o peso. É... Selecionei essa carga. Ó, observa que aqui embaixo tem. Definir como destino no GPS. Vamos clicar. Ele volta, ó. Vamos lá pra dentro do caminhão, ó. E já tem um caminho pronto ali pra mim, ó. Vou apertar M pra mostrar pra vocês, ó. Ele tá me levando, ó. Lá pra Marina. Pra o local onde eu vou pegar a minha carga. Não tem como eu me perder. Eu vou fazer uma timelapse rapidinha indo pra Marina. E lá eu mostro como engatar a carga. E aí a gente dá continuidade no conteúdo. E aí a gente dá um tempo. Vire a direita Estamos a chegar na Marina, pessoal E aqui, ó Cheguei aqui Paro no pin Aperto enter Vem aqui, ó Mercado de frete E a minha carga já está selecionada Abraão, pode acontecer da minha carga sumir? Pode, depende Do horário restante pra ela A oferta expira em 3 horas e 26 minutos Esse horário é do jogo Não é um horário local Você tem que observar, um exemplo Se for distante, um pouco distante a sua entrega Se estiver faltando minutos Talvez não dê tempo Quando você chega lá a carga não esteja mais disponível Nesse caso aqui Esteve sim Agora é só eu pegar o trabalho Já está ali, ó Tá vendo? Às vezes é um pouquinho mais difícil Mas nesse caso aqui Está simples Para a gente estar engatando Eu vou vir para o lado de cá Esperando aparecer no retrovisor Ele apareceu Do jeito que está a direção Vou dar uma ré devagarzinho Vou arrumando O retrovisor está meio desconfigurado Está muito para fora Para a câmera 2 Para a gente adiantar Quando você pega uma carga Do mercado normal Pessoal Sem caminhão É... Automaticamente Você já vai para dentro do caminhão Você não precisa se preocupar não Em... Para não Só na hora da Finalização da entrega Agora pessoal Sim Deixa eu mostrar mais uma coisa No GPS lá Já tem a marcação do caminho Que eu tenho que seguir No mapa A gente consegue ver também O caminho que a gente vai seguir É uma viagem não muito longa São 306 km Você pode fazer alguma marcação Se você quiser passar por essa rodovia Zinha aqui Vincinal Você pode clicar E ela altera um pouquinho a rota Você que sabe Você pode deixar a rota padrão Ou você pode estar modificando aí Para andar por outros locais Vou estar fazendo uma timelapse também Dessa entrega Tudo preparado Podemos partir E quando a gente chegar lá Na empresa de destino A gente retorna aí Para mostrar como é que faz Para estar finalizando essa carga Vire à direita E aí E aí E aí Você pode começar a rota padrão Now I'm becoming a threat I fucking heard what you said I'll make you have some regrets And know I'll never forget So now you have a few debts That shit, it needs to be paid With blood or some sort of pain You caused a permanent stain Which has determined your fate I've never seen so clear I feel the end and it's near The day of reckoning's here The sound of death and in fear You gonna die if you try You just might get a little bit of trouble Can't I help me right in your side You would never see me coming You gonna die if you try You just might get a little bit of trouble Can't I help me right in your side You would never see me coming My energy is next level So damn, you better be careful I got an angel and devil He stabbed me straight in the temple I'm ready to be a rebel I've got a lot of potential Hidden inside of this vessel That shit is so exponential I need a first class ticket to the top No limit, I don't play no gimmicks I'ma take you to the clinic If you want a taste Come at me and you will be replaced E é isso aí galera Estamos a chegar No meu caso Eu já deixo configurado Dentro do jogo A opção de descarrego automático Deixa eu voltar lá Pra mostrar pra vocês Aqui em opções E jogo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Destinência pra Pabli Caixa de fósforo Eu achei aqui mais pra baixo Um pouquinho Configurações de caminhão Será? Não Lá em cima Lá em cima mesmo Ou não é aqui Não Vai ser aqui mesmo Tô vendo Onde é que é Descarrego Jogo Belirio Caixa de fósforo Aqui ó Dificuldade de estacionamento Estacionar com habilidade Mas O seu pode estar aqui ó Sempre Escolher Vamos voltar Aí agora ó Tem o pin aqui na frente Da empresa Tá vendo? Vamos lá Cabela 1 Tirar o freio de mão Pronto Aí ó Parou no pin Você dá enter E você vai escolher Uma das três opções Você tanto pode ir Estacionar com a habilidade Ganhar 40 E XP a mais Lá atrás Você pode ganhar mais 15 Mas com mais facilidade Aqui na frente Ou Você pode pular E você não ganha XP a mais Eu sempre gosto De pegar essa primeira opção Aqui ó Clico em confirmar Que é justamente Eu estacionar com a habilidade Que eu já deixo Pré Definido lá Dentro das configurações Vamos lá Chegando aqui ó Todo cuidado é pouco E toda a experiência É pouco também Bati Ih Quase Ah Eu nunca sei estacionar de primeira Na câmera de dentro Não vai ficar verde Tá muito afastado Mas vai aqui né Fazer o seguinte Vai ser coisa rápida A gente finaliza o nosso vídeo E em alguns instantes E desde já né Já vou pedindo pra você Não esquecer de deixar Aquele like Pra tá ajudando O canal Se inscreve no canal Ativa o sininho Daí De notificações Se você tem alguma dúvida Ou sugestão De conteúdo Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu vou estar respondendo Cada um de vocês E produzindo conteúdo Pra estar E ajudando É isso aí ó Dessa vez vai dar certo Ó Já ficou verde Ficou verde Em um espaço Desengato Desengato Marcha Puxo Freio de mão Desliga o caminhão Desenergirzo E aperto a letra T No seu caso Pode ser Em terra Porque você talvez Esteja com o caminhão Do Jogo Exibir resultados Ó Subimos aí Mais um pouquinho Estamos no nível 29 Porém ainda falta um pouquinho Pra gente poder passar Pra o nível 30 Aqui estão as informações Abraão Eu só tenho um É porque você ainda não tem As habilidades aí Desbloqueadas Habilidades também Conteúdo pra um outro vídeo Nesse vídeo de hoje é só Espero que tenha tirado Sua dúvida Você que é iniciante Do Euro Truck Simulator 2 Você que já faz uma semana Que tá jogando E ainda tem algumas dúvidas Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que estão iniciando agora Pra que Facilite um pouco A vida deles Na hora de pegar carga Entregar carga Se você tem alguma Dúvida a mais Também Deixe Claro Que você pode colocar Aqui nos comentários Que eu vou estar Respondendo Cada um de vocês Nesse vídeo de hoje é só Um forte abraço E Valeu Tchau 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 Obrigado.